Galera, a ferramenta que hoje vou lhes apresentar Esta aqui ó, a picareta viu gente Ferramenta muito bacana, muito bonita E muito útil aí na construção civil, né Então vou tirar ela aqui desse expositor feito de cano PVC Né, no nosso canal tem como fazer esse expositor, ó Muito bacana, de cano Então vamos lá pra picareta, né Essa aqui é uma picareta galera Chamada de picareta alvião, tá Olha aqui o nome aqui ó, picareta alvião com cabo Esta picareta é da marca Minasul, certo Existem dois tipos de picareta Essa alvião, que é esta daqui ó Aqui um lado ela tem esse lado aqui que é fino, né Esse lado aqui normal E temos também a picareta chibanca Essa que está aparecendo na tela, a chibanca Tem uma leve diferença, essa parte aqui é praticamente a mesma coisa E do outro lado É como se fosse essa parte aqui invertida Só que mais fina, né Tem uma leve diferença aí só nas imagens mesmo pra você observar essa diferença, tá Então essa aqui é a alvião, beleza E aí da Minasul, olha os detalhes dela Pra você que quer comprar na internet Pra você que quer saber mais informações sobre essa peça, né Então a gente vai mostrar os detalhes dela aí Tá Essa aqui que eu estou vendendo aqui na loja Beleza, os detalhes aí Da picareta alvião Beleza galera, cada detalhe Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários Tá Então pra você que quer comprar essa ferramenta Não tem nenhuma dúvida Né, sobre a ferramenta Se for realmente a mesma marca, né Você vê que pelo menos da Minasul É o ferro dela, é o ferro bem robusto, né Ferramenta muito bem feita Tá Se você, se a pessoa quiser depois Colocar um cabo mais reforçado também, né A madeira com a madeira mais reforçada também é válido Então todos os detalhes aí Da picareta alvião da marca Minasul Beleza Show de bola Se tiver alguma dúvida Deixe nos comentários aí O que você achou dessas ferramentas aí, galera O que você achou dela aí Né Muito utilizada aí na construção civil Show, né Beleza gente Então esse é o vídeo Só pra mostrar pra vocês aí Essa Bacana Essa ferramenta muito bacana aí Da Minasul Fica pra vocês Pra quem quer Adquirir esta peça Beleza Então Fica esse vídeo pra vocês Grande abraço Até o próximo vídeo E Tchau, tchau